Bom dia, chegou da China meu presturizador de água para poder ligar o chuveiro lá atrás e eu vou... era para fazer um box, mas eu já praticamente abri, né? Eu vou montar aqui e vou testar para vocês verem como é, se funciona direitinho e tal e depois a hora ligado lá atrás, lá quando estiver ligado com o chuveiro vai dar para fazer um teste legal Aqui ó, o presturizador, eu já até comecei a encaixar as mangueiras aqui eu vou pegar uma água ali e vou dar uma testada nele O vizinho já vem tudo certinho, vem com uma tampinha aqui Ela é toda de engate rápido Eita torrão de rosca, hein meu? Ó, vem até com o filtro Acho que com uma mão só é foda, hein? Estou enchendo aqui esses 8 litros aqui do pulverizador Vamos ver em quantos minutos o pulverizador, né? Em quantos minutos o presturizador consegue terminar com esses 8 litros de água Está aqui ó, tudo ligado Vou ligar a bombinha aqui para ver se ela funciona Pelo que eu li Pelo que eu li Mais um que eu já Puxa a água O problema é que esse negócio aqui não fica lá no fundo Lá Bom, vou dar o meu parecer final, né? Apesar de ser chinês, achei que é bom, né? Funciona direitinho o stopping dele E pelo tempo que ficou funcionando aqui com os 8 litros que eu tenho dentro desse pulverizador Ficou funcionando mais ou menos uns 6 minutos, 5 minutos, vai tirando as paradas que eu dei 5 minutos 8 litros Dá para tomar então um banho de 10 minutos aí com uns 20 litros Eu tenho 60 litros na caçamba Dá para duas pessoas tomarem banho sossegado Então eu vou ver se depois eu faço toda a instalação Vou ver se eu consigo filmar para vocês verem a instalação do chuveiro Porque eu estou adaptando o tamanho do meu aquecedor a gás Porque o Lorenzetti tem 50 centímetros de altura E a minha caçamba tem 50 centímetros E eu quero fazer um esquema que o engate já fique tudo ali esperando Para se quiser tomar um banho quente Você só pluga o botijão de gás E ligou o botão, está presturizado Água quente, só toma um banho Eu vou ver se eu consigo filmar toda essa instalação aí e tal Para vocês assistirem Então esse é o Um box, né? Só que esse é um box que já estava aberto Mas está aí, eu gostei do equipamento aí E não foi caro não, eu comprei no AliExpress Voltei, só para complementar Que o expressurizador custou 50 dólares E que se você tem um amigo Que é daqueles amigos fanáticos por lavar o carro Precisa lavar o carro todo final de semana Compartilhe esse vídeo com ele Porque esse tipo de equipamento É um equipamento que se a pessoa tem no carro Se a pessoa guarda água de chuva E ela quer fazer a utilização dessa água para lavar o carro É só ela guardar essa água Jogar a mangueira que suga a água Dentro do balde E ela pode se deliciar lavando o carro dela Todo final de semana Ou com toda a água de reuso que ela guardar Ela pode fazer o uso do equipamento De uma forma bem eficiente Um detalhe muito importante desse equipamento É que se você chega num lugar E você só tem a água lá E você quer abastecer sua caixa d'água Ele chupa também a água Então se você também tem uma mangueira E você jogar ela nesse reservatório Você consegue encher a caixa d'água do carro também Porque esse equipamento ele não só pressuriza Mas ele também chupa a água Então você tem mais esse benefício De ter o equipamento Para poder fazer a utilização dele A seu benefício E se você assistiu esse vídeo Até esse momento E não é inscrito Aproveita para se inscrever Porque tem muita viagem ainda Para compartilhar com vocês Isso é só o começo E esse canal é a prova de quem trabalha E tem só 30 dias para viajar Também pode viajar No estilo Overlander No estilo Volta ao Mundo Não precisa ter um ano para viajar Nem a vida toda Você tendo apenas férias 30 dias Você pode viajar da mesma forma Se você só tem o final de semana para viajar Fica aqui no canal Que você também vai ver Que eu também viajo só de final de semana E que eu viajo bastante E eu vou compartilhar com vocês Vocês vão ver como a gente tem Lugares fabulosos Perto de São Paulo Perto de Minas Perto do Rio de Janeiro Que você pode conhecer No final de semana Não importa se sua viagem é longa Ou se sua viagem é curta O importante é que você curta a sua viagem Porque às vezes muito mais importante Do que o tamanho dela A grandiosidade dela É a jornada Às vezes o destino nem é tão importante Às vezes o que vale mais a pena É a jornada É a aventura até o lugar Do que o lugar propriamente dito Até o próximo vídeo É uma olhada até o próximo vídeo Obrigado.